Recado do telespectador falando em audiência, DDD30B, que é o nome lá, a pessoa que pediu abraço? Geni? Geni lá de Mamonas, norte de Minas, tá assistindo pelo Facebook, olha só! Não tem parente seu assistindo não, Gé, ou DS, diretor? Pessoal de sua família não acompanha não? Como é que é o nome do seu pai? Ô, seu João Batista, dizer que o senhor deve estar acompanhando, se o senhor estiver acompanhando, seu João Batista, você tem um bom filho, viu? O senhor tá de parabéns, parabéns, é, eu vou tentar alegrar direto hoje, ele tá meio moribundo hoje pra lá, alguém, você manda uma mensagem aí, DS, David Steffa, manda um negócio pra ele, que ele anota mil, sei o que, sei o que, É, vamos jogar ele pra cima aqui, 33,99, é, amanhece frio, ele amanhece triste, oxe, só gosta de calor, 33,99, 111, 14,43, olha lá! Boa tarde, querido, ah, ele aí, ué, aniversário, já voltou no aniversário? Ah, mas encontrei com ele, é aniversário da fera, mas voltou hoje, voltou no dia do aniversário, sabe pra que é isso? Pra ver se ganha um presentinho, um bolinho, é, boa tarde, queridos telespectadores, vocês estavam sumidos, hein, Dani? Eu esperei você mandar uma mensagem aí, meus seis anjos de balão geral, você não mandou não, né? E agora? E agora? Como é que faz? Dá tempo ainda, faz de conta que eu não falei nada, pega lá, uma foto minha, sei o que, parabéns, seis anjos de BG, Coloca os negócios assim bonita lá, ó, é, eu quero assim, com um monte de negócio assim, ó, como é que faz isso? Eu não sei fazer não, rapaz, template. Boa tarde, queridos telespectadores, nossa redação está mais alegre e festiva, o motivo? Qual? Qual? Olha lá, hoje é aniversário do nosso brilhante repórter, Roberto Tomás, é chamado de Betão. Parabéns, Betão, pai do Canidia, desejamos a você muita saúde, paz, sucesso e felicidade. Que Deus te abençoe hoje e sempre, continue sempre, a sempre, a ser este profissional sensacional que é. Super abraço. O Canidia, ele é tutor do Canidia, ele é pai do menino Luca, conhece filho do Betão? Luca, estiloso igual a ele, tem umas pulseirinhas, aquela hippie. Ô Betão, um beijo, Betão, deixa eu constar em ata aqui, que o Betão faz parte da minha história aqui na TV Leste. Quando comecei no Cidade Alerta, Betão era meu editor-chefe no Cidade Alerta. É, e quando saí do Cidade Alerta e migrei pro Balanço Geral, fiquei uma semana apresentando os dois, aí não aguentei, eu psiquei, né? Aí o Betão apresentou, uma semana que a gente tinha o contrato ainda de mais alguns dias com o Cidade Alerta, é um mega apresentador, já apresentou o Balanço Geral, inclusive, né? Ele já me substituiu aqui. O Betão, mas é fera, esse é fera. É o Betão. Nico, manda um alô pra mim no Elvamar. Manda, ué. Ô, Lamonier, você que mora lá no Elvamar, dá um alô pra ela lá, a Maria José. Alô? Não, quando você chegar lá no Elvamar, Lamonier. Ô, Maria José, o dia que eu fui na casa do Lamonier, que ele nunca me convidou, é, você tá rindo, né? Eu vou aí. Eu tenho amigos no Elvamar, tá? Eu tenho amigos no Elvamar, tá? Inclusive, ele é polícia. É, é, xiii, né? E é eterninho, tchau. Boa tarde, Nico. Sou o Eni Silva, do Santa Rita, minha TV queimou o LED. Que conversa é essa? Fica desse jeito? Mas tô te assistindo mesmo assim, na de tubo, em preto e branco. Não perca o BG, você é mil. Ela é engraçada. A TV queimou o tubo. Ela tá rindo. Viu, Des? Que a vida é assim, rapaz. Para de ficar moribundo. Nossa, o Deus. O homem apaixona e fica aí nessa fossa. Sai disso, rapaz. Vamos viver lá, ó, no tubo, sem tubo, LED, sem LED. É o balanço geral, alegrando o povo. Eni, top de linha. É, nós estamos no ar. Dá pra ver ou não, mas é eu que tô ali. Tá mostrando só as nuvens. Oi, Nico, sou eu de novo. Pode vir todas as vezes. Oxi. Vanesca e Mauro Sérgio, do bairro Recanto, em Ipatinga. Estamos todos os dias ligadinhos no seu programa. Você e sua equipe são nota mil. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado, Vanesca. Um beijo pra você, tá? Daqui a pouquinho tem mais mensagem do Telespectador.